A Neste Meu Cantar Qualquer coisa que às vezes não entendo Que tanto podem ser saudades dela Como queixas de mim que vou fazendo Que tanto podem ser saudades dela Como queixas de mim que vou fazendo A Neste Meu Cantar das Madrugadas O anseio de ser o que não sou Que tanto podem ser pequenos nades Como versos que mais ninguém cantou Que tanto podem ser pequenos nades Como versos que mais ninguém cantou A Neste Meu Cantar feito amargura Coisas que nem sequer devo lembrar E que me fazem ir pela noite escura À Procura de quem não devo amar E que me fazem ir pela noite escura À Procura de quem não devo amar Ah, Neste Meu Cantar feito amargura Coisas que nem sequer devo lembrar E que me fazem ir pela noite escura À Procura de quem não devo amar E que me fazem ir pela noite escura À Procura de quem não devo amar A Procura de quem não devo amar A Procura de quem não devo amar